Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver como fazer uma correlação no R. Eu tô falando aqui da correlação bivariada, uma correlação que é realizada entre duas variáveis, e eu vou te explicar três tipos de correlação linear. A correlação de Pearson, que é uma correlação paramétrica e por isso tem alguns pressupostos para que ela possa ser usada. A correlação não paramétrica de Spearman e a correlação não paramétrica de Kendall. A correlação de Pearson, como eu comentei, ela é uma correlação paramétrica e ela tem alguns pressupostos. Ela tem pressuposto de que as variáveis incluídas na correlação apresentem distribuição normal, que exista homocenasticidade, vou explicar isso melhor, que é, que a relação entre as variáveis seja linear e que não exista outliers em nenhuma das duas variáveis. Além disso, para que a correlação de Pearson seja utilizada, é obrigatório que as variáveis sejam numéricas. Inclusive, em várias referências, você vai encontrar dizendo que o pressuposto é que as variáveis sejam contínuas. Mas, se a sua variável for uma variável numérica discreta, e não estou falando aí de escala Likert, tá? Estou falando de uma variável numérica discreta de verdade, tipo quantidade de peças, alguma coisa assim. Se ela atender aos pressupostos de normalidade, homocenasticidade e todos os pressupostos, tudo bem. E se você romper um desses pressupostos, ou se você não tiver variáveis numéricas, você tiver variáveis ordinais, aí você vai ter que fazer uma correlação não paramétrica, e a gente vai ver duas, a de Spearman e a de Kendall. Eu vou te explicar também como pedir o gráfico de dispersão, que é um gráfico que, em geral, se reporta nos trabalhos, e como fazer uma matriz de correlação entre as variáveis. E, no final, a gente vai treinar como descrever os resultados. Para isso, a gente vai usar o banco de dados 10, que, como sempre, está disponível para download na descrição do vídeo. E ele contém informações de 103 alunos submetidos a uma prova. E o que a gente quer é ver se existe uma relação entre a ansiedade pré-prova desses alunos e o desempenho dos alunos na prova. E a gente vai, daí, descrever os resultados de forma apropriada. Vamos lá? Bom, então, para fazer a correlação linear bivariada, a gente vai usar esse script, que, como sempre, está disponível para download na descrição do vídeo, junto com o banco de dados. E, como sempre, também, a primeira parte do processo vai ser a gente instalar os pacotes que vão ser usados, e a gente vai usar o dplyr, o ggplot2 para fazer uns gráficos e o corplot para a gente conseguir fazer uma matriz coloridona, bonita, de correlação. Então, já expliquei isso em detalhes em vídeos anteriores, mas esse código aqui está dizendo para, caso o pacote já esteja instalado, ele ser carregado, e caso ele não esteja instalado, ele ser instalado, então, carregado na sua máquina. Então, carreguei aqui os meus pacotes, e aí, o segundo passo vai ser a gente carregar o banco de dados. Lembrando que é importante você selecionar o seu diretório de trabalho, eu tenho aqui uma explicação de como fazer isso, o meu já está selecionado, e aí eu vou vir aqui, como eu quero usar o banco de dados 10.csv, vou usar aqui minha função read.csv2, que é uma função que já considera que eu estou no formato em português, e vou armazenar esse banco de dados aqui num objeto chamado dados. A gente também consegue visualizar esse banco de dados como se fosse mais ou menos ali no Excel, com a função view, com letra maiúscula. Então, veja aqui que eu tenho uma coluna que é a identificação do aluno, uma coluna que é o tempo que o aluno gastou revisando o conteúdo, uma coluna que é a nota do aluno, a ansiedade e o gênero. E uma outra função que eu gosto bastante é essa glimpse dados, que a gente consegue ver aqui se o R identificou corretamente as variáveis, então veja que ele identificou o ID do aluno como um número inteiro. Na verdade, não é numérico, o ID do aluno, na verdade, seria uma variável categórica, mas não tem problema, a gente não vai usar essa variável. O tempo de revisão, ele classificou como um número inteiro, nota como um número inteiro, ansiedade como DBL, que é um double, que é um número com vírgula, e gênero como FCT, que é Factor, então uma variável categórica. Tudo certo, é exatamente isso mesmo que ele teria que ter identificado. E aí, como eu comentei com você já, para a gente fazer a correlação de Pearson, a gente precisa antes testar vários pressupostos. A correlação de Pearson, ela é uma correlação paramétrica, então ela só vai fazer sentido, né, eu só vou conseguir usar essa correlação dentro de algum, de um determinado contexto, tendo atendido, né, tendo dados que atendam alguns pressupostos. Um desses pressupostos é a normalidade, então, a gente aqui, nossa pergunta é se existe uma relação entre a ansiedade do aluno pré-prova e a nota dele. Então, a gente, de todos esses dados aqui do meu banco de dados, eu vou usar a ansiedade e a nota. Para que eu consiga correlacionar essas duas informações, eu preciso, né, usando o Pearson, eu preciso que elas tenham distribuição normal. Para isso, eu vou usar o teste de Shapiro-Ilk. Então, como que a gente faz o teste Shapiro-Ilk? Vou usar a função do base, inclusive, ó, Shapiro.teste, dados, cifrão, ansiedade. Se a gente rodar isso daqui, ele vai rodar um teste de Shapiro-Ilk de normalidade. Então, veja que ele chegou aqui no valor de W de 0,82 e no valor de P de 0, de 8,6 vezes 10 elevado a menos 10. Ou seja, um número bem, bem, bem pequeno, muito menor que 005. Lembrando que, quando a gente fala do Shapiro-Ilk, a hipótese nula é que a distribuição é igual à distribuição normal, que os dados seguem a distribuição normal. E a hipótese alternativa é que a distribuição é diferente da normal. Então, nesse caso, como meu valor de P foi menor que 5%, eu vou ficar com a hipótese alternativa de que os dados não têm distribuição normal. Então, já é um sinal de um problema para eu pensar na correlação de Pearson. Aí, o que eu vou fazer é pegar esse mesmo código, Shapiro.teste, e aí eu vou aplicar isso para a variável nota. Vou rodar essa outra aqui. Então, veja que, para a nota, também o valor de P foi menor que 5%. Então, nem a ansiedade, nem a nota são variáveis que têm distribuição normal. Você vai encontrar em um monte de referência pessoas dizendo que para que a correlação de Pearson possa ser feita, eu preciso ter normalidade das duas variáveis. Mas, em alguns lugares, algumas pessoas vão dizer que, algumas referências vão dizer que tudo bem calcular o coeficiente de correlação de Pearson se os dados não forem normais, contanto que eu atendo a todos os outros pressupostos, que o problema mesmo vai ser na estimação do valor do P. Mas, por garantia, eu diria para você, se não é normal, melhor não fazer a correlação de Pearson. Um outro pressuposto da correlação de Pearson é que não existam outliers. Os outliers, eles vão mexer na estimação do modelo. Então, se a gente tiver outlier, a correlação de Pearson vai ser influenciada por esses outliers. Como que a gente checa outlier? A gente tem vários jeitos, né? Tem aquela função, a identify outliers, mas eu vou fazer aqui do jeito mais básico mesmo, que é fazendo um bom e velho boxplot. Então, a gente faz a função boxplot. Quero fazer para ansiedade, então, dado o cifrão ansiedade. Vou apagar aqui minha cola. E se a gente rodar aqui, veja que ele criou aqui um boxplot. e veja que aqui para ansiedade, eu tenho vários valores discrepantes outliers que estão abaixo do limite inferior. Então, de novo, um péssimo sinal para a correlação de Pearson. E aí, vou fazer também, vou verificar também se existem outliers para nota. De novo, usando a função boxplot. E aí, veja aqui que para nota parece que está tudo bem, né? Então, para notas, eu não tenho outliers. Outra coisa importante para a gente checar, antes da gente pensar em fazer a correlação de Pearson, e na verdade, qualquer correlação, é verificar como é a cara da relação entre as variáveis. Então, porque quando a gente está aplicando uma correlação de Pearson, ela está vendo realmente a correlação linear entre as variáveis. A correlação de Spearman e a correlação de Kendall não é tanto assim linear, mas a ideia é que exista uma relação aproximadamente linear entre as variáveis. Por que é importante a gente olhar? Porque pode ser que você, olhando o seu padrão de distribuição dos dados, você perceba que não existe uma relação linear entre as variáveis, mas existe, por exemplo, uma relação quadrática. Tudo bem, existe uma correlação quadrática. Você pode testar se a correlação é quadrática. Então, se os dados estiverem formando ali uns pontos, uma parábola, indicativo de que não vai existir uma correlação linear, mas pode existir uma correlação que siga a outra função. Ok? Então, sempre é importante a gente olhar para a cara dos dados. Eu vou fazer isso usando aqui um gráfico da função base, não vai ficar um gráfico lindo, vou fazer um gráfico mais bonito depois, que é aqui só chamando plot, e vou dizer que eu quero fazer uma relação aqui entre o dados ansiedade e o dado cifrão nota. Então, eu estou pedindo aqui a variável ansiedade, que está dentro do banco de dados dados, e a variável nota, que está dentro do banco de dados dados. Aí, veja que... isso aqui tem um padrão meio estranho de distribuição, né? Dá para a gente enxergar aqui com muita... com um pouco de imaginação aqui uma relação linear, né? Uma reta, mas é um padrão meio estranho. Eu vou considerar aqui, tudo bem, até existe uma relação linear. Vamos testar. Mas tem um padrão um pouco esquisito. Outro pressuposto muito importante para que a gente consiga fazer a correlação de Pearson, é um que tem um nome estranho, que é homosedasticidade. Para a gente testar a homosedasticidade, a gente precisa construir um modelo de regressão linear, porque essa homosedasticidade, ela é vista... a gente consegue visualizar ela melhor quando a gente olha para o resíduo e não para o dado bruto. Se você assistiu a minha aula de SPSS de correlação, é uma aula que está super completinha também, e lá eu faço exatamente isso. Então, eu vou dentro da janela de regressão linear do SPSS para pedir um gráfico para a gente analisar se existe homosedasticidade ou não. E aí, então, a gente vai fazer essa mesma coisa aqui no R. Como a gente vai olhar para resíduo, o resíduo é uma coisa que vem da regressão linear. Então, antes de tudo, a gente vai ter que fazer um modelo de regressão linear. Na verdade, não precisa nem... Aqui está a função AOV. Vou até mudar aqui para LM, tá? Para não causar confusões. Mas dá na mesma. Então, a gente vai primeiro criar um modelo de regressão linear. E aí, a gente vai olhar para os resíduos dessa regressão. Então, para construir o modelo, a gente vai criar... Vou dar um nome para ele, tá? Vou chamar aquele de mod underline reg, só para a gente lembrar que é um modelo de regressão. E para construir, eu vou usar essa função LM, que é de linear model, tá? Modelo linear. E aí, eu vou dizer que eu quero aqui nota e ansiedade. Coloquei aqui como se a nota fosse a variável dependente, a ansiedade é a variável independente, que até faz mais sentido mesmo se a gente for pensar, né? E usando o meu banco de dados, dados. Se a gente rodar isso aqui, nada vai acontecer a não ser aparecer ali no canto que tem agora um modelo. Só que ele criou. Então, quando eu rodei esse código, R criou, construiu esse modelo de regressão. E aí, sabendo isso, a gente consegue olhar para os resíduos. Dá para a gente extrair os resíduos e, por exemplo, fazer um teste de normalidade neles, mas o mais importante aqui para a gente pensar em homosedasticidade, que eu vou explicar para você melhor o que é, o mais importante é a gente fazer uma análise visual mesmo, uma análise gráfica. Não tem um teste para homosedasticidade. Para fazer essa análise visual, eu vou pedir aqui para o R liberar para mim dois gráficos que ele já libera por padrão. Então, vamos lá, vou te explicar isso um pouco melhor. bom, então, a primeira coisa que eu pedi aqui nesse gráfico para te explicar melhor, eu pedi para que os dois gráficos que eu quero que saiam saiam juntos, para a gente olhar para eles ao mesmo tempo. Para que os dois gráficos sejam liberados juntos, eu usei essa função aqui, par, MF, row, e aí aqui eu coloquei o C de concatenar e coloquei 1,2. O que isso significa? Que os próximos gráficos vão sair todos em uma linha, duas colunas. Então, eles vão sair lado a lado. E aí, eu vou pedir dois gráficos que são gráficos que são liberados para o padrão quando a gente coloca um modelo de regressão linear dentro da função plot. E aí, eu sei já, porque eu conheço essa função, que eu queria ver os gráficos 1 e 3 que são liberados, tá? Então, é isso que eu vou escrever no código. Vou colocar aqui, plot, o quê? O modelo de regressão que a gente criou, mod reg, e eu quero dois gráficos específicos, quais? Então, which, que são quais, os gráficos 1,3. Então, ele vai liberar para mim o gráfico 1 e o gráfico 3. Vou rodar isso aqui para vocês verem e aí eu vou explicar depois o que era esse outro código aqui no final. Então, se eu rodar isso daqui, vamos abrir aqui no zoom para ficar mais bonito. Veja que ele vai gerar aqui esses, vou até diminuir aqui para ficar mais bonitinho, quadradinho. Ele vai gerar aqui esses dois gráficos e esses gráficos, eles estão mostrando os resíduos pelos valores previstos. Então, quando a gente faz um modelo de regressão linear, o que a gente tem é sempre um valor que o modelo vai prever e o valor que realmente é o valor observado. A diferença entre esse valor previsto e o valor observado é chamado de resíduo. Então, o que eu estou vendo nesses dois gráficos? Eu estou vendo aqui no eixo Y o resíduo, então, a diferença entre o valor observado e o valor esperado que seria previsto pelo modelo e aqui o valor previsto, tá? No eixo X. Esse primeiro gráfico ele mostra aqui os resíduos normais, tá? E esse segundo gráfico ele mostra esses resíduos padronizados. Então, ó, Standardized Residuals. Então, eu estou aqui com os resíduos padronizados. Esses resíduos padronizados são legais porque a gente consegue, com base no valor do resíduo padronizado, saber se a gente tem outlier para o resíduo. O que a gente consegue ver aqui? Na verdade, a gente consegue ver duas coisas bem importantes. A primeira delas é se a relação é linear. Caso a relação seja linear, essa curva vermelha, essa linha vermelha vai ficar aproximadamente horizontal. veja que ela não está lindamente horizontal, mas ela até que está mais ou menos horizontal. Ok. A segunda coisa muito importante é que a gente consegue ver aqui a homocedasticidade. O que seria essa homocedasticidade? Então, a homocedasticidade seria eu ter uma distribuição de pontos aqui nesse gráfico de forma bem igualitária, formando um retângulo. então, eu ter tanto pontos do lado esquerdo, quanto pontos do lado direito, quanto pontos para cima, quanto pontos para baixo. Eu ter uma distribuição igualitária. Essa homocedasticidade, ela está dizendo que a variação dos valores ao longo da curva é a mesma. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que veja que nosso gráfico não está com esse padrão retangular, ele está aqui quase com um padrão triangular, certo? Isso aqui é um sinal de que eu não estou vendo homocedasticidade nesses dados, que eles não são homocedásticos. Homocedásticos. Veja, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma concentração maior de valores aqui nos valores previstos e eu tenho uma concentração menor de valores para cá. só que o que é mais importante na verdade é o seguinte, está vendo que a variação dos resíduos aqui nessa parte é maior do que a variação aqui? Então, aqui, eu tenho desde pontos aqui em cima até pontos aqui embaixo e conforme eu vou andando no modelo eu começo a ter variações menores, a variação vai diminuindo. Essa alteração na variação dos dados é essa heterocedasticidade, é a ruptura da homocedasticidade. E a gente consegue ver isso também aqui nesse gráfico, tá? Então, os dois gráficos funcionam aqui para a gente enxergar mais ou menos a mesma coisa. E aqui, como a gente está vendo resíduo padronizado, a gente ainda pode pensar nos limites de resíduo, que seria resíduos ali abaixo de 3 ou acima, abaixo de menos 3 ou acima de 3. Então, não parece que tem outlier para resíduo, mas a gente vê que não existe homocedasticidade. Ok? Então, o que a gente concluiu até aqui? Que, infelizmente, a gente não atendeu a nenhum pressuposto da regressão da correlação de Pearson. Então, eu vou mostrar para você como faz e como interpreta a correlação de Pearson, mas para esse banco de dados ela não seria mais adequada, deveria fazer uma correlação de Spearman, tá? Ah, eu posso ignorar e fingir que não aconteceu? Eu sei que vocês adoram fazer isso, né? Não dá para ignorar e fingir que não aconteceu, não dá para ficar na ignorância e não testar os pressupostos, porque você vai acabar usando um teste que não é adequado para aquele conjunto de dados e às vezes vai chegar num resultado que não faz sentido e você não vai entender como que aquele resultado ficou tão esdrúxulo e ele só ficou esdrúxulo porque você aplicou um teste que não podia ser aplicado. Aí eu tenho esse códigozinho aqui, tá vendo que é esse mesmo mas colocando um, um, então é só para voltar toda vez que eu pedir um gráfico ele liberar um por vez, tá? Só para isso. Eu também fiz um trabalho de escrever bonitinho o que que você consegue ver em cada gráfico, tá? Então, ó, aqui é o valor previsto versus resíduos e aqui é o valor previsto versus resíduos padronizados, aqui eu consigo ver a homogeneidade de variâncias, né? Vou até colocar aqui, ó, que é a homosedasticidade que é quando a gente tem resíduos distribuídos com um padrão aproximadamente retangular e eu consigo ver também se a relação entre as variáveis é linear quando a linha vermelha está aproximadamente horizontal e aqui eu consigo ver se existem outliers nos resíduos, ok? Então, fica aí uma cola para você quando estiver vendo isso de novo. E aí, a gente pode fazer de fato a nossa correlação. Então, como eu falei para você, a gente tem a opção de fazer a correlação de Pearson que é para quando a gente atende a todos esses pressupostos, não é o nosso caso. Tem como fazer a correlação de Spirman e tem como fazer a correlação de Candle. Eu vou te mostrar como fazer as três. Então, para fazer a correlação, todas as correlações vão ser feitas exatamente do mesmo jeito. o que vai mudar é uma parte ali da função que é o método. Então, vamos lá. Primeiro, o que para fazer eu vou usar aqui, core.teste. Então, estou falando que vou usar um teste de correlação. Vou colocar as minhas duas variáveis, então, a dados nota e a dados ansiedade. E aqui, eu vou completar que o método que eu quero usar é o Pearson. Se eu rodar essa linha, ela vai rodar a correlação de Pearson. Então, veja que bonitinho aqui. Ele libera um output completinho. Então, eu vejo aqui. Primeiro, a coisa mais importante, o core, certo? O que é esse core? O core é o R. Ele é o meu coeficiente de correlação. Então, veja que eu tenho aqui um coeficiente de correlação negativo igual a 0,44. 0,44 aí vai depender um pouco da classificação que você usa, né? Porque tem uma variação de classificação. Então, quão forte é a correlação dependendo do valor do coeficiente. Mas, algumas classificações diriam que isso aqui é uma correlação fraca porque está abaixo de 0,5. Então, tem aqui uma correlação negativa e fraca. Outra coisa que é legal é que ele libera aqui também um intervalo de confiança 95% para o coeficiente de correlação e ele libera também o valor de P, o famigerado valor de P para a correlação. Então, vamos entender muito melhor o que ele significa. Para a gente conseguir interpretar esse valor de P, a gente precisa ter uma ideia de qual é a hipótese nula e a hipótese alternativa por trás desse teste. A hipótese nula aqui vai ser de que o coeficiente de correlação é 0 e a hipótese alternativa vai ser que o coeficiente de correlação é diferente de 0. Então, nesse caso aqui, como o meu valor de P foi menor que 005, né, veja que ele deu aqui bem baixo, o que eu vou concluir é que o meu coeficiente de correlação é de fato diferente de 0. Então, aqui ele deu uma correlação fraca, mas é uma correlação que é estatisticamente diferente de 0. Uma outra coisa que reforça essa, isso, né, é que ele calcula aqui também o intervalo de confiança. Se aqui eu tivesse um valor de P maior que 5%, quer dizer que aqui no intervalo de confiança o 0 estaria incluído, não é o meu caso, tá, então, olhando o intervalo de confiança a gente já teria como saber, tá. A gente tem sempre que analisar o coeficiente de correlação e o P de forma integrada, não adianta olhar só o P, não olhar para o coeficiente de correlação, assim como não adianta olhar só para o coeficiente de correlação ignorar o P, você vai chegar a conclusões equivocadas se você fizer isso. Ok? Então, muito bom. Para fazer a correlação de Spearman, o que eu fiz foi, peguei aqui a correlação de Pearson, copiei, colei, então é exatamente a mesma coisa e aí onde estava escrito Pearson eu troquei por Spearman, ok? E aí ao invés de calcular o R, né, que é o coeficiente de correlação de Pearson, ele vai calcular o Rho, que é o coeficiente de Spearman. Ele deu aqui um warning, já vou explicar isso um pouco melhor, então, veja que ele libera aqui o Rho, né, o coeficiente de correlação de Spearman, que também é negativo, 0,40, então também é uma correlação fraca, ele libera aqui ele libera aqui o valor de P, então, de novo, aqui o P foi menor que 0,05, posso considerar que o Rho, ele realmente é diferente de 0, e é isso, então beleza, eu tenho de novo uma correlação negativa e fraca. Como eu falei para você, o Pearson é a correlação paramétrica e como opções de correlações não paramétricas, a gente tem tanto o Spearman quanto o Kendall. E aí uma das perguntas que eu recebo muito é qual usar? E a questão é que isso não tem uma resposta assim que eu te fale uma resposta fechada. A sugestão é que você use o Spearman normalmente e use o Kendall em situações em que o N é muito pequeno, que não é muito o nosso caso, a gente tem 103 sujeitos, está ótimo, e quando você tem empates, o que é você ter empates? É você ter vários valores no banco de dados de pessoas diferentes que são iguais, então eu tenho empates, tenho valores repetidos. Nesses casos, a recomendação é usar o tal de Kendall, ok? Mas não é um consenso na literatura, tem um artigo, vou até colocar ele aqui, que dá essa explicação que eu dei para vocês, que o Kendall é preferível quando o N é pequeno, quando tem empate, mas que diz também que parece que o Kendall performa melhor em várias situações, então, que tem gente que acha que é melhor você usar o Kendall que o Spirman, não existe consenso. Mas isso aqui, só para chamar atenção, que ele já dá aqui uma mensagem de aviso, uma warning message, falando que é impossível calcular o valor de P exato quando tem empates, é o que eu tinha comentado com vocês, que ele não é recomendado muito para situações em que a gente tem vários empates. E aí, finalmente, o que eu fiz foi pegar essa mesma construção e trocar aqui o método para Kendall, tá? Então, a gente vai ter agora a correlação de Kendall. Então, veja que agora ele libera o Tau, né? Que é o coeficiente de correlação de Kendall. De novo, ele é negativo, mas agora ele é 0,28. Kendall tende a ser uma correlação mais conservadora que a Spirman. Então, de forma geral, o coeficiente de correlação do Kendall tende a ser menor, né? Menos expressivo, menos, indicar uma força menor de correlação que a correlação de Spirman. Então, veja que, de fato, aqui eu fiquei com uma correlação ainda menor. Então, aqui eu tenho, de novo, uma correlação negativa e fraca, dependendo ali da classificação e ele libera aqui também um valor de P com base numa estatística Z. Então, veja que o valor de P aqui também foi menor que 005, então, também posso pensar que eu tenho uma correlação significativa, que o valor de Tau é estatisticamente diferente de zero. E aí, por fim, para a gente terminar, quero te mostrar coisinhas interessantes. Uma das coisas legais é que eu queria mostrar como fazer um gráfico de dispersão mais bonito. O gráfico de dispersão é seu principal resultado quando você está fazendo uma correlação. Para isso, eu vou usar o ggplot2. Então, vou usar aqui, ggplot, vou primeiro estabelecer meu banco de dados e vou aqui na AES, que é a estética de Z. Qual vai ser a variável que vai ficar no eixo X, eu quero que seja a ansiedade e qual vai ficar no eixo Y, que eu quero que seja a nota. Ok? Fora isso, vou continuar o código. Primeiro, vou colocar os labels, então, os rótulos e eu quero também definir ali que vai ser um gráfico de dispersão e quero definir o tamanho do ponto. Então, vou botar aqui, um mais e aí, eu vou colocar aqui os rótulos, os labels, que a gente abrevia aí por lápis e aí vou dizer que no eixo X eu quero que esteja escrito assim, ansiedade pré-prova e no eixo Y eu quero que esteja escrito desempenho na prova. E aí, para fechar, eu vou dizer que eu quero que seja um gráfico de dispersão, eu quero que as coisas sejam representadas por pontos, então, eu vou colocar aqui o geom underline point e vou dizer que eu quero que o tamanho do ponto size seja 1.8. Escolhi 1.8 depois de testar vários, tá, gente? Que na vida real o que a gente faz é testar, então eu testei até achar um tamanho que eu tenha gostado mais. Se eu rodar isso daqui, eu vou ficar com esse gráfico, ah, muito parecido com o gráfico que a gente fez lá em cima, sim, é só que é mais bonitinho e aqui é mais fácil de você ir, de você ir personalizando, né, ali a função que é nativa do R, que não é pelo pacote de Gplot 2, é mais difícil de ir personalizando, então veja que ficou bonitinho. uma coisa que eu não gosto muito é desse fundo cinza com gradinha, tal, e aí tem um jeito bem legal de mudar a cara do gráfico que é fazendo o que eu até deixei aqui no exemplo, que é um mais aqui e colocar para usar o tema clássico, o... o Gplot, ele tem alguns temas, olha, inclusive, ó, veja que tem o BW, que é o Black & White, branco e preto, clássico, o Dark, o GT, que eu nem sei qual é para falar a verdade, ah, não, isso aqui é para outra coisa, cinza, light, mínimo, tem um monte, você pode ir procurando documentação na internet e descobrindo. Eu vou usar aqui o tema clássico, que você vai ver como vai ficar com uma carinha mais legal, ó, pelo menos uma carinha mais de artigo, na minha opinião. então veja que agora os eixos já ficaram pretos, o fundo branco, tem agora as maquinhas, ó, e agora ficou com uma cara bem mais publicável, né, o gráfico, ficou bem bonitinho. Dá também para mudar isso aqui, se vai ser pontinho, como que vai ser, inclusive aqui está aparecendo que é um losango, mas não é, viu, é uma bolinha que eu selecionei, mas dependendo da resolução do computador, isso pode ficar um pouco distorcido. e pronto, você tem ali um gráfico bonito que você pode colocar o coeficiente de correlação em cima e publicar. E por fim, a última parte, eu quero mostrar para você como fazer uma matriz de correlação. Você vai ver que para esse exemplo aqui, que eu tenho pouquíssimas variáveis, nem faz tanto sentido, mas quando você tem muita variável, a matriz de correlação é uma boa parte da sua análise exploratória. O pessoal que trabalha com data science principalmente gosta super de pensar em matriz de correlação. Principalmente, na verdade, a versão visual dela. Então, antes de tudo, a gente vai criar uma matriz de correlação. Então, como que vamos fazer isso? Eu vou usar aqui a correlação de Pearson, mas não precisava, podia usar a de Kendall, a de Spirman, mas aqui eu vou construir a matriz com a de Pearson mesmo, porque é para você ver como que a gente faz. para criar essa matriz, vou chamar ela de matriz mesmo, esse é o nome que eu escolhi, e aí eu vou fazer a correlação entre os dados. Vou antes também mostrar aqui para você. A gente estava interessado na correlação entre nota e ansiedade. Para a matriz ficar mais legal, ficar um exemplo mais ilustrativo, eu vou incluir aqui também o tempo de revisão, tá? Então, eu vou usar essas três variáveis. Vou incluir D do aluno na matriz? Não, porque D do aluno na verdade é uma variável categórica, né, de rótulo. Ela não é uma variável numérica, não faz sentido incluir ela na correlação. E gênero também não. Ah, inclusive, acho que eu comentei, né, para a Spearman e Kendall a gente pode usar a variável ordinal. Então, nesse caso aqui, eu vou usar essas três. Então, eu vou dizer que eu vou usar que está na coluna dois, na três e na quatro. Então, eu vou vir aqui, ó. vou criar uma matriz de correlação usando a função core e vou dizer que eu vou usar os dados, quais dados? Das colunas dois, três e quatro. Então, dois, dois pontos, quatro. Isso vai pegar os dados da coluna dois até a quatro, ok? E aí, vou escolher aqui que eu quero usar o método Pearson, mas como eu falei para você, aqui você segue seu coração. Se a gente rodar isso aqui, vai parecer que nada aconteceu, mas se você quiser, você pode usar aqui, ó, um view, underline, um view matriz, que ele vai abrir aqui, ó, e veja aqui que ele acabou criando, ele criou uma matriz com todas as correlações, então, tempo de revisão com tempo de revisão é um, mas aqui, ó, tempo de revisão com nota é 0,39, tempo de revisão com ansiedade é 0,70, negativa, nota com ansiedade é 0,44, negativa, coisas que a gente já sabia. Uma outra coisa que eu vou fazer só para que a Patrícia fique mais bonitinha é que eu vou arredondar os números, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse mesmo código que está aqui, está vendo? Está igualzinho, copiei e colei aqui embaixo e aí eu coloquei em cima desse código a função round que é para arredondar. Então, eu coloquei aqui, round, o quê? Tudo isso e aí aqui no final eu coloquei vírgula 2 porque eu quero que a matriz seja arredondada para duas casas decimais. Vou rodar isso de novo, nada vai acontecer, mas se a gente colocar aqui, o view, matriz, agora a matriz mudou de carinha. Se a gente for abrir aqui, está vendo? Ela foi arredondada para duas casas decimais. Então, beleza, criei a matriz. Uma vez que a matriz de correlação foi criada, a gente pode usar esse core plot para fazer uma coisa mais visual em cima disso, tá? Então, vamos lá. Como que a gente usa o core plot? Então, a gente faz aqui, core plot e vou dizer que eu quero fazer isso com a matriz. E eu tenho aqui que escolher um método, eu vou escolher aqui o método primeiro, o number, para você ver o que vai acontecer. Quando a gente roda isso, ele gera aqui uma matriz com os números, tá vendo? Então, eu escolhi number. Então, ele colocou aqui o número que é o valor da correlação e ele foi colorindo de acordo com a intensidade. Ele até colocou aqui para mim, uma régua da intensidade. Nesse caso, que a gente tem pouca variável, nem fica muito chocante, mas quando você tem muitas variáveis, você vai ver que fica um negócio bem legal. Esse método aqui, a gente tem outras opções. Eu coloquei aqui a cola para você, mas, por exemplo, a gente tem a opção circle, circle. Se a gente rodar, eu vou ter agora, olha que legal, uma matriz de correlação e é representada por círculos e o tamanho do círculo e a cor do círculo indicam a intensidade da correlação. Então, a gente sabe que a correlação mais forte é essa aqui, entre tempo de revisão e ansiedade e ela está aqui, mais ou menos em 0,6 e as de nota e tempo de revisão e nota e ansiedade são mais fracas. A gente também pode, ao invés de circle, colocar color e aí você vai ver e ele vai colocar completo, tá? Aqui ele não tem o tamanho, mas eu tenho aqui a cor. Se você tiver assim, 30 variáveis correlacionando tudo com tudo, isso aqui é uma ótima forma de fazer uma inspeção visual. Lembrando também que quando a gente sai cruzando tudo com tudo, a gente vai achar coisas que são estatisticamente significantes e que não necessariamente tem uma significância do ponto de vista clínico que você está científico. Então, tem que tomar cuidado com essas múltiplas comparações também, hein? Inclusive, eu tenho um post bem legal no Instagram explicando por que você não pode sair fazendo um monte de testes T ao invés de fazer uma única nova. Então, lê lá que você vai entender que é mais ou menos a mesma lógica. A gente ainda tem algumas outras opções, como por exemplo, a gente pode aqui colocar o tipo, então o type igual a upper, você vai ver o que vai acontecer. Se a gente fizer isso, ele vai excluir a parte de baixo. Por que faz sentido eu excluir uma parte? Porque se eu não excluir, na verdade, eu estou vendo um negócio espelhado, né? Então, é um jeito de diminuir a quantidade de informação da figura. se for o upper, ele vai fazer o que ele fez aqui, que é deixar os quadradinhos que estão em cima. Se for o lower, ele vai deixar os quadradinhos que estão embaixo. E outra coisa que a gente pode incluir aqui é esse order igual hclush. E quando a gente faz isso, ele muda a ordem e aí ele mostra as correlações sempre da maior para o menor, tá? Então, a gente tem isso mais ordenado. Vou deixar aqui como estava mesmo, acho que era só o number, né? E aí, você depois vê como você quer deixar. E aí, eu deixei um código bem bonitinho aqui no final, usando o método color, type upper, ordenado, e eu usei aqui uma função para, em cima da cor, adicionar o coeficiente de regressão. Além disso, eu mudei também aqui a cor da letra, porque, tá vendo que sai com esse vermelho muito brega, não sei porquê, eu mudei para ser preto, e eu mudei aqui também o ângulo do nome, tá? E, não vai mostrar aqui a diagonal principal, que é aquela que sempre a correlação é um, porque eu coloquei esse de agfalse. Eu fui fazendo anotações para você depois saber. Se eu rodar isso aqui, olha que bonitinha que ela vai ficar. Ela ficou minúscula, porque no caso era minúscula mesmo, né? Tenho muito pouca variável, mas veja que ele dá aqui a cor, ele dá o coeficiente de correlação, tá tudo escrito em preto, fica bonitinho. E deixei aqui também uma dica para você, que eu tirei essas informações de como editar essa matriz de correlação desse site. Então, se você tiver interesse, lê lá, que tem mais um monte de diquinhas de como editar e deixar ela do jeito que você quiser. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar como reportar os resultados. Eu vou reportar aqui o Spearman, tá? Então, eu vou rodar o Spearman de novo. Aliás, acho que faz mais sentido até reportar o Candle, mas vamos deixar o Spearman mesmo. E eu, e numa vida real, você provavelmente colocaria isso acompanhado de um gráfico de dispersão, tá? Então, o que eu vou dizer aqui? Que a correlação de Spearman mostrou que existe uma correlação negativa e fraca entre os níveis de ansiedade e a nota do aluno. E aí, entre parênteses, vou colocar o valor do Rho, né? O Rho de Spearman que é menos 0,40 e eu vou colocar também que o P foi menor que 0,001. A gente, não vou escrever isso porque para estar implícito para fazer, para qualquer pessoa que saiba o que é correlação, mas o fato dela ser negativa, o que está indicando é que quanto maior a ansiedade, menor o desempenho na prova, né? Então, essa é a lógica por trás. Ok? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para você, que você tenha conseguido acompanhar, como sempre, comenta, me conta se está dando para acompanhar. Esse curso de R tem um formato meio diferente do que eu estou acostumada, então eu gosto de saber se vocês estão realmente conseguindo acompanhar e fazer os códigos junto. Fica também aí o pedido, se você gosta do conteúdo, curta os vídeos, se inscreva no canal, interaja, e fica também sempre a dica de que eu tenho produzido conteúdo de estatística, principalmente mais teórico, lá no Instagram, no arroba estatística aplicada, então se você ainda não me segue por lá, vou gostar de ter você como seguidor. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!